Música Olá gente boa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Pessoal, na segunda-feira passada eu fui presenteado com o título de Cidadão Oeirense. Para vocês terem uma ideia, na história dos 303 anos de Oeiras eu fui o primeiro pastor evangélico a receber esse título. E eu fiquei muito feliz e honrado por isso. E eu decidi mostrar essas imagens para vocês. Até porque eu mencionei você inscrito no Recanto Olibar, ali na Câmara dos Vereadores e Oeiras. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Música 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 A todos vocês, muito obrigado. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, razão maior pela qual nós estamos aqui. Esta honraria, senhores e senhoras, a mim repousa a responsabilidade de continuar contribuindo para o bem, para o equilíbrio, para o progresso da população desta cidade histórica, bem como para a sua evangelização. Eu sempre entendi, senhores e senhoras, que a sociedade organizada não deve esperar apenas pelas políticas públicas, mas deve dar sua parcela de contribuição para melhorar o estilo de vida do seu povo, com ações simples, desde o não jogar o lixo na rua, até a organização de entidades filantrópicas e o sustento das mesmas, para viabilizar a melhor qualidade de vida para os menos favorecidos, não com o viés socialista ou assistencialista, mas para viabilizar de fato uma verdadeira mudança na vida das pessoas. Não podemos mudar a vida de todos, não, isso é um sonho muito remoto, mas nós podemos mudar a vida de alguns. E se nós mudamos a vida de uma só pessoa, pode acontecer o efeito cadeia, até que seja beneficiado uma multidão. Jesus usou essa estratégia, Jesus abençoou alguns, que por sua vez abençoaram outros, que abençoaram outros, até chegar em nós todos aqui. E que hoje nós estamos fazendo, o que hoje nós estamos plantando, sem sombras de dúvidas, é o que nós estaremos deixando para as gerações suduras. E espero que nós estejamos deixando coisas boas, coisas concretas, coisas úteis, àqueles que um dia estarão desfrutando do que hoje nós estamos plantando e implantando. Ser contemporâneo cidadão ou herência, repousa ainda maior responsabilidade sobre mim, de procurar não decepcioná-los, de procurar não envergonhá-los. Sim, porque vocês estão esperando de mim integridade, justiça, honestidade e fé. A minha esposa, Vanessa, meus filhos, Marcele e Miquelis, com quem divido em partes iguais, este é o bom sentido. Vanessa, esse título é seu por direito. Eu tenho dito que a Vanessa tem tido as boas ideias e eu pego a fama. A minha querida Primeira Igreja Batista em Oeiras, a primeira igreja evangélica do município, que tem cuidado de mim com sempre de novo por quase 15 anos. A minha amada denominação Batista, Associação Centro-Sul, Convenção Batista-Meu-Nom do Brasil, a qual já presidi também, e Convenção Batista Brasileira, a Câmara dos Aleadores de Oeiras, que, por decreto, me faz cidadão desta cidade. A cada Oeirense de nascimento, a todos, eu digo, eu menciono, eu afino, e irei me esforçar ainda mais. Lutarei com todas as minhas forças, para nunca envergonhar vocês, para nunca dar uma razão para vocês se arrependeram de terem oferecido esse título de cidadão Oeirense. Eu espero, na graça de Cristo, que nunca irei fazer vocês sentirem vergonha de mim. Senhor Presidente, me permita fazer uma oração, como de costume nós temos feito por vocês. Me permita agora orar, interceder por vocês, inclusive pelos pais de vocês que estão doentes e que estão se recuperando. Aqueles que podem ficar de pé, eu os convido para que fiquem de pé. Amorismo Deus e Pai, Tu és bondoso, amoroso e lomano. Pai, obrigado pela vida, pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui, não estamos hospitalizados. não estamos enfermos, mas, meu Deus, alguns estão e eles precisam do Teu aconchego. Que o Teu Santo Espírito os envolva, que eles sejam recuperados por amor do Teu nome. Oramos, meu Deus, por esta casa que representa a população de oitas. Pelo Senhor Presidente dela, Senhor Vereador Espírito Marquins e todos os Seus pais. Ó Deus, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre os mesmos. Nós oramos, agradecidos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Porque nós oramos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. aos amigos que hoje estão recebendo também esse concorso título, Deus abençoe e parabéns a cada um de vocês. A todos, o meu sincero obrigado e que Deus continue abençoando a nossa querida Coelhas e vinda. Senhor Presidente, hoje à noite eu me sinto uma pessoa feliz, me sinto uma pessoa realizada porque estou tendo, doutor Adriano, a oportunidade de fazer o mínimo de justiça a uma pessoa que há uma década e meia mora, habita em nossa cidade que é esse meu grande amigo, esse grande irmão que Deus me deu a oportunidade de conhecer e tornar-me amigo, Pastor Massívio. Dizer, Pastor Massívio, que essa sua honraria hoje, de fato de grego, vive o ex, não é só pela nossa grande amizade, nossa grande imandade, por essa empatia entre nós, mas sim pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência faz em Roeiras ao longo desses quase 15 anos, vereador letiano. Há quase 15 anos, para supar com o Artigo Morano de Roeiras, ele, há 10 anos, ele fundou a CDC, a Casa Batista da Ciança, nos bairros Rosário e no bairro Barrocão, onde é assistido quase 200 crianças, vereador Evan, com aulas de reforço, alimentação, orientação, religiosa, religiosa, enfim, cuidando dessas pessoas, dando o melhor que sigam e deixar bem claro aqui nessa noite que o Pastor Massílio, ele se dedica não só a ajudar as pessoas que frequentam ou que congregam na Igreja Batista, ele estende a mão sem olhar quem. então é com muito carinho, é com muito amor Pastor Massílio, é com sede, é com felicidade, é com poder estar fazendo um pouco de justiça com a pessoa que se dedicou há quase 15 anos a nossa Oeiras. Pastor Massílio, que Deus te abençoe, que possa realmente deixar vossa excelência com esse coração agora cada vez mais oeirense. não tenham dúvidas que o seu carinho por nossa terra, ele já morre no vosso coração e que todos nós oeirense estamos recraciados com esse dia de cidadão para vossa excelência. É pessoal, eu tinha que compartilhar esse momento alegre, esse momento importante na minha vida pessoal, certo? Eu tinha que compartilhar isso com vocês porque você já faz parte da minha vida também, você inscrito nesse canal. Eu quero agradecer você que aciona o sininho das notificações, você que compartilha os nossos conteúdos, você que deixa o seu like, o seu joinha, muito obrigado a todos vocês. O canal está crescendo, está bombando, muita gente chegando, muitos inscritos, eu estou muito feliz por isso. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Se Deus nos salve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto